Com 136 anos de história, Criciúma apresenta um pouco de sua trajetória nos pontos turísticos. Com características que marcam a cultura e a religiosidade, os locais recebem visitantes de toda a região. Em uma iniciativa do Departamento de Turismo da Fundação Cultural, um levantamento de locais que precisavam de reparações foi realizado. E no início de 2016, começaram as revitalizações. E a gente vai trabalhando aos poucos e não é tão somente tu repaginar o ambiente. Tu tem que fazer toda a manutenção, todo o cuidado. E eu estou sempre vistoriando para ver como estão as coisas. O primeiro local a receber a repaginação em 2016 foi a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Anteriormente, o espaço era utilizado por usuários de drogas e vândalos. Após a revitalização, o ponto turístico voltou a receber visitantes e hoje também acolhe eventos. A gruta fica aberta todos os dias, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E as pessoas, os moradores arredores, que estão também tendo esta consciência de cuidar de um patrimônio que não é só do governo de Criciúma, mas é de todos. E este é o objetivo, fazer com que a comunidade cuide mais, zela e mais pelo nosso patrimônio. Em meio à vegetação nativa, está localizado o Parque Ecológico José Milanese, além do memorial Nona Maria Giovanna Dario Milanese. Os visitantes podem aproveitar o local para a realização de piqueniques e também para conhecer o interior da casa que terminou de ser construída em 1927. Uma guia acompanha os turistas durante a visita. Na última semana, foi instalada uma rede de vôlei no parque como uma alternativa para o entretenimento. Além da Gruta Nossa Senhora de Lourdes e do Parque Ecológico José Milanese, a Praça Nereu Ramos, no centro de Criciúma, está sendo revitalizada. Depois disso, o Departamento de Turismo da Fundação Cultural de Criciúma segue para a Praça da Chaminé e também para a casa do agente ferroviário Mário Guizzi. Uma importante obra foi realizada em 2015. O Museu Augusto Casagrande recebeu a instalação de uma rampa de acesso e elevador. Com acessibilidade para todos, houve um aumento de 50% nas visitações. O local, que já contava com visitas semanais de escolas da cidade, agora também recebe grupos de terceira idade e exposições artísticas. Porque a gente tinha um problema aqui de acessibilidade. Depois que foi desenvolvido esse projeto, agora a gente consegue suprir umas necessidades que o museu antes tinha. Ou seja, a parte de idosos, que a gente tem a escadaria, ela é muito íngreme e isso dificultava o acesso ao piso superior. Foi uma ideia excelente e espero que continue assim. Porque esse ambiente aqui é legal, é bem central e tem espaço físico para fazer exposições aí fora, no pergolato. O memorial de Inugorini foi criado para homenagear as etnias italiana, alemã, polonesa, portuguesa e negra. O local estava fechado há mais de cinco anos por problemas nas estruturas. A reforma, que iniciou há quase um mês e deve ser concluída nas próximas semanas, contou com a instalação de dois novos portões, iluminação e pintura. O memorial, que foi reaberto no último dia 4 de abril, funcionará todos os dias entre 8 da manhã e 6 da tarde. O memorial, que foi reaberto no último dia 4 de abril, que foi reaberto no último dia 4 de abril,